Fala rapaziada aqui, fala com vocês, eu ouço, eu tô aqui pra explicar um pouquinho, na verdade, um vídeo que muita gente tem me pedido e eu resolvi fazer logo, certo? Esse vídeo tá sendo gravado dia 28 de março, às 2 da manhã, mais ou menos, não, dia 28 não, perdão, dia 27 de março, às 2 da manhã, mais ou menos, e é o seguinte, gente, eu queria trazer aqui pra vocês um tutorial básico, mais ou menos básico, na realidade, de como fazer streams via Streamlabs UBS, beleza? Eu sei que bastante jogadores de COD, né, uma galera boa aí, vem se interessando em fazer stream e é, obviamente, uma das coisas que tem potencial de fazer a gente realmente mudar no cenário de Call of Duty de maneira geral, então, eu tô aqui pra tentar dar essa aulinha, mas vou fazer de maneira simples, até porque eu não sou nenhum tipo de perito em stream, nem nada do tipo, mas espero esclarecer, pelo menos, a grande maioria das coisas pra vocês. De maneira geral, por que eu tô com essa imagem aqui, em vez da minha captura de tela? É o seguinte, pessoal, o que que acontece? Pra você fazer uma transmissão por essa plataforma, você precisa de uma coisa chamada placa de captura. O que é que é essa placa de captura? Ela, basicamente, pega a imagem do seu console, ou seja, o que está sendo transmitido no seu PS4 ou no seu Xbox One, envia pro PC, e através disso aqui, ó, desse dispositivo chamado placa de captura que tá aqui, que é um dispositivo de captura de vídeo, a sua imagem do PS4 ou do Xbox One vai ser direcionada daqui, e aí você consegue transmitir a imagem que tá aqui, e que está sendo rodada no Playstation 4. O que é que é essa placa de captura onde eu compro? Bom, as duas mais famosas do mercado são a da marca Elgato, a última, se eu não me engano, é Elgato 4K, mas a mais famosa deles é Elgato HD60, certo? E tem também as placas de captura da Avermedia. Existem outras saídas, por exemplo, eu tenho uma Hall Page, certo? Ela streama em 30 FPS, 720p, e ela tem 2 segundos de delay, do console para o PC. Então, você precisa, você vai se acostumando com isso, mas você precisa realmente de um tempo de adaptação. No caso da HD60 e da mais top da Avermedia, elas não têm esse delay, e as duas streamam em 1080p, beleza? Então, já agradecendo aqui, inclusive, eu não comprei essa placa de captura. O Edu, do time da Next, me deu no evento sul-americano, se eu não estou enganado. Enfim, já explicado isso, agora vai ser com você que já tem a placa de captura, você pode fazer a stream por essa plataforma, eu vou tentar ensinar um pouquinho da plataforma. Tem uma outra possibilidade também, que é através de Remote Play. É um aplicativo do Playstation 4, na verdade, aqui dentro do PC, mas eu ainda estou estudando, e se vocês quiserem, eu consigo fazer um vídeo de lá também. Existe a possibilidade, ou seja, a terceira possibilidade, de você fazer stream direto do Playstation 4 ou do seu Xbox One. Eu posso fazer um vídeo tutorial do Playstation 4. Xbox One não rola, porque eu não tenho, tá? Então, já explicado isso, vamos lá. É o seguinte, pessoal, aqui no cenário, de maneira geral, deixa eu mostrar aqui para vocês, minutinho, deixa eu tirar a imagem. Pronto, captura de tela está aqui para vocês. Esse é o meu mouse, vocês estão vendo isso, obviamente vai bugar um pouquinho a mente de vocês, mas vamos lá, eu vou tentar explicar aqui o máximo. Aqui, nessa parte onde o mouse está passando, tentem focar principalmente na primeira imagem. Nessa imagem, nessa partezinha onde o mouse está passando, está escrito aqui, mini vídeo. O que é isso? É o que aconteceu na sua stream. Isso aqui são todas as atividades que aconteceram no decorrer da sua stream. Por exemplo, então, tem aqui quando o Petrine do 5-bits, o Beezle do 30-bits, o Petrine do 100-bits, o Beezle do 1000-bits, esse tipo de coisa. Todas as atividades, principalmente seguidores, vão aparecer por aqui, beleza? Dentro dessa parte, a gente tem o seguinte, cenas, tá? Por exemplo, aqui tem stream completa. Deixa eu tirar a imagem de convidado, olha o que aparece para vocês. Se eu mudar a cena, aparece isso. Se eu mudar para outra cena, aparece o preto, porque não tem nada preenchido. Ou isso aqui, por exemplo. Então, o que são cenas? Basicamente, ai meu Deus, clica errado. Cenas são basicamente formas de você ir controlando cenários onde você já possa personalizar as fontes. E é a parte que a gente vai chegar agora. Dentro das fontes é o que vai aparecer no nosso stream. Na minha, por exemplo, tem o meu microfone, que é o HyperX Cloud1, que eu estou usando nesse momento. O alert box, que é o que acontece no nosso stream, ele vai mostrar para você. Aqui eu criei uma pasta, certo? Overlay geral, então tem a linha de doadores, a linha de subs, a overlay da webcam, a overlay de baixo e a minha própria webcam. A imagem do convidado, que no caso está sendo a minha imagem de stream. A captura de tela, que é o que eu estou usando para gravar isso aqui, certo? Por essa opção, você tem a opção de ré, que é a opção de transmitir ao vivo. E a placa de captura, que seria a base de tudo. Quando eu mudo de cena, isso também muda, certo? Então, quando eu mudo de cena, as fontes também mudam. Então, é isso que vocês precisam ficar espertos. Ah, Wolfs, eu já sei um pouquinho disso. Aqui seria a parte de mixagem de áudio, tá? Toda cena que possua áudio, você pode colocar aqui. Então, é uma forma de você realmente se organizar e eu consigo monitorar se meu áudio está estourado, se meu áudio está bom, esse tipo de coisa. Aqui tem os decibels e aqui você pode configurar de uma maneira mais específica a questão das faixas de áudio. Ah, Wolfs, eu queria muito conectar a minha conta. Vai ter uma opção aqui, ó. Aqui vai estar desconectar o Wolfs FPS, porque eu já estou conectado com a minha conta. Mas basta você clicar aqui, se eu não me engano, está escrito Join Channel. Então, provavelmente, na verdade, é melhor você baixar a opção em português. Então, vai estar entrar com o canal, algo do gênero. Dentro de configurações, de maneira geral, você tem, vamos botar aqui para a parte de transmissões, você pode streamar em qualquer plataforma que você quiser, basta ter a chave de transmissão, mas quando você está logado com a conta, ele está transmitindo para a Twitch direto. Tem a possibilidade de eu streamar para a Twitch e para o Facebook ao mesmo tempo. Eles botaram isso recentemente, então, incentivando bastante gente a usar. Dentro aqui de saída, é como a sua stream vai sair para a rapaziada. De maneira geral, se você tiver uma boa placa de vídeo, use esse encoder. O vídeo bitrate aqui é porque eu tenho internet de 240 MB, então, 4000 de bitrate é muito tranquilo. O áudio bitrate vezes 160, nunca mexi nisso não. Indo para a parte de áudio, você tem que saber quanto é o sample rate do seu microfone. O meu, eu pesquisei e descobri que é 44.1 KHz. Dentro de channels, a mesma coisa, você precisa saber se é mono, estéreo, 4.2.1, 4.0, 4.1, 5.1 ou 7.1. Isso basta você ver na questão do seu áudio, do seu microfone ou barra do seu headset. E aqui são os dispositivos de som que vão ficar. Então, tem o padrão, que seria o que já vem do próprio computador, o que está ativado. E aqui tem uma série de outras coisas. Na parte de vídeo, é onde você vai, ou seja, onde você consegue ver e onde você vai mandar. O base aqui está em 1920x1080, porque a minha webcam é nessa configuração. Mas vocês podem ver que o output, ou seja, o Scaler Resolution, está saindo em 720, porque, como vocês sabem, a minha placa é extrema em 720. Dentro da parte de FPS, você pode mudar realmente, mas no meu caso, eu preferi não colocar 60 FPS cravado, porque, como eu já disse, a minha placa não tem esse nível de intimidade. Dentro dessas outras coisas, você tem como colocar uma série de atalhos aqui, por exemplo. A gente tem a questão de avançado, eu nunca mexi por aqui, mas eu vou também indicar um canal para vocês que tem basicamente tudo sobre isso. Esse vai ser um tutorial bem por cima, mas eu espero que vocês tenham curtido. Além disso, você tem como ativar, por exemplo, o Mod Studio. O que significaria isso? Essa tela é o que você consegue editar as coisas. Isso aqui, da parte direita, é o que está aparecendo para a live. Ou seja, se eu mexer alguma coisa nisso aqui, nessa área daqui, não necessariamente essa área daqui vai ser afetada. Entendeu? Só quando eu fizer o seguinte, quando eu acabar de mexer aqui, eu tiro do Mod Studio e aí ela volta a se tornar um som. Aqui você tem a questão do layout do editor, tem um painel de controle também que é bem legal de mexer, mas eu não vou mostrar agora. A questão da transmissão múltipla é o que eu falei, eles estão incentivando bastante a gente a utilizar esse tipo de coisa. Aqui a gente tem alguns temas, que é um vídeo que se vocês quiserem eu posso abordar mais para frente. E por último, mas não menos importante, aqui vocês podem ver o Cloud Bot. O que seria isso? Aqueles bots de stream, ou seja, que tem alguns comandos, que é bem legal e bem interativo de fazer, aqui vai ter o seu próprio. Então, você tem aqui todos os comandos da sua stream, basta você copiar isso aqui e colocar no seu chat, beleza? Então, eu tenho uma série de comandos aqui, deixa eu ver quantos eu tenho na real. Eu nem sei, sinceramente, eu acho que eu tenho, quantos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, deve ter uns 50 comandos, mais ou menos, na minha stream. Então, tem bastante coisa aí, realmente, mas é justamente porque eu tenho essa interação dentro da minha stream. E aqui, tem a questão de todo o Cloud Bot, tem bastante coisa para você usar, e é bem legal de aprender a mexer, porque o seu stream vira algo muito mais interativo. De maneira geral, era isso que eu queria trazer para vocês, pelo menos nesse momento. Eu espero que vocês tenham curtido, certo? Foi algo que eu trouxe justamente porque bastante gente estava pedindo. E é o seguinte, eu faço streams praticamente diárias aqui em tweet.tv.com.br, não esqueça de me seguir lá. Aqui tem minhas redes sociais, o Instagram é o Wolfs, o Facebook é o WolfsFPS, e no YouTube você já sabe, obviamente, onde você está assistindo esse vídeo, beleza? Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui, espero que tenha ajudado, dúvida nos comentários, não esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar com o máximo de amigos que você puder. Vou ficando por aqui, o Wolfs é aqui, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.